Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje lançou o patch 9.1 no Fortnite e agora vou ler todas as novidades aqui do Fortnite Battle Royale Vamos lá, quais são as novidades? Focos de calor, locais selecionados aleatoriamente no mapa, que tem uma alta taxa de saques com um aumento nas entregas de suprimentos Olhem só, mano, que interessante, isso aqui é um novo item, um negócio de entrega de suprimento, mano, interessantíssimo Rotatividade dos modos por tempo limitado, tiroteio de atiradores de elite, modo duplas Tiramos o modo esquadrões do cofre e esquadrões encontros imediatos Armas e itens, bombas sombrias, reduzimos a disponibilidade em saques de chão de 0.835% para 0.677% Reduzimos a disponibilidade de baús de 4.65% para 3.98% E reduzimos a quantidade de saques de 3 para 2 Ou seja, a bomba sombria foi nerfada aí no jogo, né? E as bombas sombrias têm sido muito usadas no fim das partidas E queremos encorajar o risco e a recompensa ao coletar o item Ao manter o tamanho máximo de pilha e reduzir a disponibilidade, o potencial do item permanece o mesmo Mas é mais arriscado alocar um espaço para eles no começo Tiramos o rifle de precisão semiautomático do cofre Olhem só, voltou no jogo aí Aquela sniper semiautomática Disponível em máquinas de vendas, baús e saques de chão Espingarda de combate rara Reduzimos a disponibilidade em saques de chão de 2.015% para 1.409% E reduzimos a chance de receberem baús de 2.183% para 1.846% Ou seja, eles nerfaram a disponibilidade aí da doze de combate rara aí no mapa E agora mudanças na jogabilidade Apresentando os focos de calor Ah, então não é um item, né? Então é uma parada aí colocada no mapa A cada partida é pelo menos um, mas potencialmente até três pontos denominados Serão marcados com texto dourado no mapa E esses focos de calor representam a chance de geração de transportadores de saques Derrube os transportadores para encontrar armas adicionais de alta qualidade Interessantíssimo isso aqui 25% de chance de gerar dois focos de calor 5% de chance de gerar três focos de calor Transportadores de saques Transportadores de saques faltam uma arma de qualidade rara ou superior Além de duas pilhas de munição Focos de calor terão entre 12 e 16 transportadores de saques Dependendo do tamanho da área Melhoramos a resposta ao equipar o projeto pela primeira vez Para começar a destruir Adicionamos o ponto da retícula durante a queda livre Para marcar o mapa de forma mais precisa, né? Então, vamos dizer, essa parada de focos de calor Vamos ver como é que vai ser, né? Durante as partidas Com certeza uma novidade, né? Que ninguém esperava Desempenho Tiveram aqui duas correções de erro E é claro, né? Que aqui no vídeo E não vou falar, né? Tudo que tem, né? De correção de erro e tal Senão o vídeo vai ficar muito longo E é claro que na descrição do vídeo Vou deixar o link, né? Das notas do patch Para você conferir tudo certinho E mudanças no áudio, né? Que eu também havia falado no vídeo de ontem Olhem só Melhoramos o som dos saltos dos inimigos Reduzimos o tempo que demora Para que o loop do áudio de um inimigo no ar Seja adicionado Para melhorar a percepção De que há um inimigo se aproximando por cima Então, como eu já havia falado no vídeo de ontem Essas são as mudanças no áudio, né? Que ocorreram na atualização de hoje Também algumas correções de erro Aqui no áudio Interface Mudamos Retornar ao loop Para sair da partida Ajustamos a cor do dano Ao receber dano de escudo Olha o que eu tinha falado no vídeo recente também Quando você tomava dano de escudo, né? Ficava na barrinha vermelha Agora Voltando para uma versão de contraste Mais alto da cor original Então melhorou bastante, com certeza E também uma correção de erro Na interface Modo espectador Sempre ocorre mudanças Aqui nesse modo Geralmente correções de erro E essas foram as mudanças Na atualização de hoje O foco não é mais alternado Ao observar um replay De servidor durante a fase do ônibus E assistir as partidas ao vivo Não muda mais os jogadores Ao entrar no ônibus de batalha E aqui agora Mudanças para quem joga Nos dispositivos móveis Recentemente Percebemos um atraso Na disponibilidade dos patches Para iOS na App Store A Apple declarou Que pode haver um atraso De até 24 horas Para que atualizações De aplicativos apareçam Na App Store Se não houver atualizações disponíveis Acesse nossos canais sociais Para mais informações Removemos a HUD Ao ressurgir Fizemos melhorias da interface Ao adicionar um botão Sair As seguintes opções Formação de esquadrão no lobby Opções de partida Parquinho Tela de eventos E removemos as configurações De alternar vibração Em dispositivos Que não suportam vibração E também várias Coisções de ônibus Para quem joga Nos dispositivos móveis Então Essas foram as principais Novidades aqui No Fortnite Battle Royale Mas é claro Também tiveram grandes novidades No modo criativo E olhem só que interessante Uma novidade no modo criativo É o evento Fortnite e Jordan Que tinha sido anunciada ontem Na aba de notícias Do jogo Olhem só Mostra suas jogadas No modo por tempo limitado O centro da cidade do Jordan Inspirado em Nova York Com os artistas criativos Not Neliaf E Toro Molia Dê saltos incríveis Dribble pelas ruas da cidade E colete moedas Para vencer Marque pontos Ao adquirir o pacotão enterrada Garanta o traje drible O traje rebote É um pacote De desafios exclusivos Do conjunto Ou seja Manos Essa parada Esse novo modo Do Jordan Está só no modo criativo Pelo visto Ou eles colocaram Por engano Aqui no site Na opção Do modo criativo Mas enfim Pelo que parece Depois já Da atualização Essas duas skins Estarão disponíveis Na loja Olhem só Que skins Insanas Manos A skin do Jordan Está muito top Com Nike e Jordan Topíssimo Então vamos ver Como vai ser Esse novo modo Por tempo limitado E aqui diz que tem Um pacote De desafios exclusivos Do conjunto também Para quem comprar As skins Então é claro Vou mostrar tudo isso Em um vídeo Mais tarde Para vocês E também Mudanças aqui Para quem joga O Fortnite Salve o mundo As duas principais Novidades São as seguintes As rochas espaciais Nublado Com chance De meteoritos Uma boa chuva De meteoros Pode abalar Seu mundo Ou sua base Nessa nova simulação Jogos de guerra E também Jones e Rex Sejam tirando Rex Das carcaças Com o poder Saurio Desse novo Soldado Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que você achou Dessas mudanças Que ocorreram Na atualização De hoje Eles nerfaram A quantidade De bomba sombria No mapa E também Da espingarda De combate rara E além disso Eles colocaram De volta No jogo A sniper Nessima Automática Uma parada Bem interessante Eu quero saber As opiniões De vocês E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para nos querem Sabendo dessas novidades E para nos deixar Nos comentários As opiniões deles também Então é isso Galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui